Opa! Finalmente eu venho testar o novo co-wash da linha Advance Avon, condicionador limpante. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer essa técnica e hoje eu venho testar esse produto aqui que lançou pouco tempo, o da Avon. Muita gente já me pediu pra ver como é que fica no cabelo crespo. Bora conferir? Bora lá então! Pra quem não sabe o que é a técnica co-wash, ela serve muito pra quem tem o cabelo mega ressecado. No caso, meu cabelo é crespo, ele já é naturalmente ressecado. Eu faço essa lavagem intercalando com o shampoo. Um dia eu uso o shampoo, depois eu venho intercalando com o co-wash. O co-wash é a lavagem só com creme, gente. Aquele creme que é liberado, indicado pra poder fazer essa técnica que contém propriedades emolientes, que é capaz de limpar e ao mesmo tempo hidratar os fios. É maravilhosa. Só que hoje será a primeira vez que eu irei usar da Advance Avon. É da linha Cachos Fabulosa, aquele condicionador de limpeza que limpa, que hidrata, deixa o cabelo macio. Vamos ver se ele irá entregar tudo aquilo que promete. Tá, querida? E aí, crespas, cacheadas, lisas, onduladas e as trançadas. Tudo bem? Beleza? Espero que sim, porque eu sempre chego com energia positiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Louquinhas de Black. Chegou agora, gostou da minha cara e não me conhece? Meu nome é Emília Silva, sou do Rio de Janeiro. Chega a amar nesse canal, que é muito bacana. Tem vídeo toda semana, mas chega fazendo aquele ritual. Uh, uh, gostosinho. Na moral, que eu me amarrou? Uh, hoje irei testar com o ojo da Advance, tá, querida? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like. Ativa o sininho que quando eu postar, será notificada pelo YouTube que Louquinha de Black acabou de postar vídeo, tá, meu amor? Bom, no vídeo de hoje, já perceberam que essa técnica co-watch, eu já falei várias vezes aqui no canal, que eu sempre intercalo lavagem com shampoo e lavagem com co-watch. Eu costumo fazer a lavagem no meu cabelo duas vezes na semana. Uma com shampoo e outra com creme liberado, pra poder fazer essa técnica top de elite, que limpa sem engredir os fios, que hidrata e vê os cabelos brilhosos e macios. Já quero começar a apresentar pra vocês a proposta desse Advance Cachos Fabulosos da Avon. Bora conferir? Bora lá, então! Advance Avon Cachos Fabulosos Co-watch Condicionador de Limpeza. Enriquecido com a tecnologia micelar. Promete limpar e condicionar sem danificar os fios. Livre de sulfatos, essa embalagem contém 250 ml de produto. Bom, aqui atrás da embalagem tem mais informações sobre a proposta desse co-watch. Co-watch, condicionador de limpeza Advance Cachos Fabulosos. É formulado com a tecnologia micelar, proporcionando uma limpeza eficaz, suave, enquanto cura dos cachos, deixando os macios e com a aparência saudável. Sua fórmula é livre de sulfato e deixa os cabelos brilhantes, com a sensação de limpo o dia inteiro. Então, gente, esse condicionador da Advance, ele promete limpeza suave, eficaz para os cachos, sem danificá-los. Deixa os fios mais fáceis de pentear e modelar. Fórmula leve que o condicionador sem pesar, recomendado para cabelos trançados ou com coloração. Gente, a técnica co-watch é indicada para todos os tipos de cabelo. Só não indico para aqueles cabelos que têm a raiz oleosa. Vamos abrir aqui para ver a sua cor e consistência. Gente, ó, é um condicionador leitoso. Olha isso. Leve, sua consistência é leve. Não é aquela consistência que parece máscara, não. Ó, bem escorregadio. Tem um cheirinho muito bom. Parece perfume. Bom, agora irei molhar meu cabelo para mostrar para vocês a aplicação. E fica nesse vídeo até o final para mostrar para vocês o resultado desse co-watch. Bom, gente, já molhei meu cabelo. Eu costumo fazer o co-watch com o cabelo totalmente molhado. Eu só molhei o cabelo. Irei usar essa escova para poder fazer o desembaraço. Comprei na Avon também. Quem acompanha aqui as aberturas de caixa, viu que eu comprei essa escova. E bora lá para a aplicação. Eu estou sentindo que ele está fazendo um pouco de espuma. Mas fica comigo até o final para ver qual é. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Então gente, tá sendo um coache bem diferente Porque em relação a emoliência Não tem aquela pegada emoliente Eu senti um pouco de dificuldade na hora de fazer o desembaraço Eu tô sentindo que esse produto Condicionador limpante Ele tem uma leve pegada de shampoo Vamos ver quando eu enxaguar Oh, não? Eu tô sentindo que esse produto Bom gente, já terminei a aplicação da técnica coache E assim, quando eu coloquei o produto nas minhas mãos Eu senti uma certa emoliência Ele é bem escorregadio nas mãos, nos dedos Quando aplica nos fios Eu não senti esse deslizo Não senti essa emoliência Tive dificuldade de poder desembarassar Vamos ver quando eu enxaguar agora, gente Foi muito diferente esse coache Porque ele tem uma pegada de shampoo Não senti emoliência Vamos ver se terá aquela sensação de couro cabelo limpo Pronto, gente Cabelo enxaguado Na hora do enxágue eu não senti aquela sensação boa De cabelo hidratado macio O que eu senti após essa técnica Foi a limpeza Gente, eu estava com boa expectativa Porque o produto é específico para fazer a técnica coache Irei mostrar para vocês como o cabelo está Ó, estou sentindo ele assim, áspero Como se eu acabasse de ter retirado um shampoo Eu senti que esse produto tem uma pegada de shampoo Quando eu coloquei na minha mão pela primeira vez Já vi que era um produto leitoso Porque normalmente existe shampoo leitoso que é hidratante Só que esse produto vem falando que é um condicionador de limpeza E assim, eu senti sim Limpou Meu couro cabelo está limpo Está entrando aquele frescor, né? Na raiz do cabelo Mas em relação à hidratação À suavidade Eu não estou sentindo Foi uma técnica coache muito diferente Das que eu já estou acostumada a fazer E assim, gente Eu não gostei Não gostei porque meu cabelo não está macio Não está com sensação de hidratado Sei lá Está diferente Eu tive dificuldade para desembaraçar Ele não tem aquela emoliência, né? Para escorregar entre os fios Eu senti muita dificuldade para desembaraçar E outra coisa, gente Em relação à indicação dele É indicado para poder fazer lavagem no cabelo trançado Eu acredito que quem está com as tranças Seja ela boxe braid ou a trança miojo Irá se beneficiar Porque o produto limpa, tá? Ele limpa Não tem aquela hidratação Que a gente espera de uma técnica coache Ó Cura o cabelo do limpinho Está bem limpo Só que meus fios não estão com aquela pegada De cabelo crespo Que acabou de fazer uma técnica coache Eita, bem áspero Sei lá, poroso Aqui na embalagem, como eu mostrei para vocês Vem dizendo assim Deixa os fios mais fáceis de pentear e modelar Na hora de pentear, eu senti dificuldade, tá? Eu senti dificuldade de desembaraçar Não é porque meu cabelo estava embolado Ou por causa da escova Não, é porque o produto não tem emoliência Na mão você sente aquela Aquela coisa escorregadia Mas na hora que vai aplicar, garota Que loucura foi aquela Aqui, ó Fórmula leve Que o condicionador sem pesar Eu não senti aquela pegada de condicionador Que normalmente o condicionador Parece com a textura da máscara de tratamento Eu estou aqui com a linha toda Shampoo, condicionador, máscara E o creme de pentear Irá ficar para o próximo vídeo Que eu irei fazer uma rotina Sim, com essa linha Advance Para ver como é que esse meu crespo irá responder Porque dessa vez Com a técnica co-wash Não deu certo Irei finalizar meu cabelo agora com um creme nutritivo De preferência com bastante óleos Para poder Para ver se dá um elevante aqui Porque, ó Você vai colocar a mão Tem dificuldade Nossa, gente Para mim chega Espero que vocês tenham gostado De saber como é que ficou esse co-wash Lançamento da Avon Da linha Advance No meu cabelo crespo tipo 4 Vou ficando por aqui Um beijo Comenta bastante nesse vídeo Querer interagir bastante com vocês Tá, querida? Até breve Tchau Tchau